Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A obra do viaduto na Avenida Nicomé de Zalves dos Santos atinge 90% de conclusão. Últimos sorteios do programa Nota Certa acontecem a partir da próxima semana. E ainda, Futel promove a ação de inclusão através do plantio de mudas no Jardim Sensorial. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A obra do viaduto na Avenida Nicomé de Zalves dos Santos teve mais uma fase realizada no último domingo e atingiu 90% de conclusão. Mais seis vigas de sustentação foram instaladas no equipamento que está sendo construído pela Prefeitura de Uberlândia no cruzamento com a Avenida dos Vinhedos. O viaduto faz parte do programa Uberlândia Integrada, lançado pelo prefeito Odelmo Leão, e a próxima etapa, por exemplo, contempla a concretagem do tabuleiro. A obra beneficiará diretamente sete linhas do transporte público e mais de dez bairros, como o Shopping Park, Patrimônio, Jardim Indaiá e Cidade Jardim. O equipamento também trará um trânsito mais ágil e seguro para quem acessa a BR-050 e o Anel Viário pela Avenida Nicomé de Zalves dos Santos. A obra é realizada com recursos captados por meio de financiamento pelo programa federal Pro Transportes e está prevista para ser finalizada no primeiro semestre do ano que vem. O secretário de obras da Prefeitura de Uberlândia, Norberto Nunes, fala mais sobre esta importante construção. Boa tarde. Vamos falar então sobre o viaduto da Nicomé de Zalves sobre a Avenida Vinhedos. Está hoje com 90% concluído. Ontem terminou de fazer as montagens das ligas principais, então foi concluído. Agora falta apenas em dois vãos colocar lajes pré-moldadas e concretar o tabuleiro. Depois passamos para os serviços complementares, que são os guarda-rodas, o asfalto e os pintura, sinalização, que são serviços complementares. Mas ele está bem adiantado e está em uma fase realmente muito boa para concluir isso aí o mais rápido possível. O programa Nota Certa tem últimos sorteios do ano. Neste ano, a geração de bilhetes contemplou notas fiscais de serviço eletrônica geradas por prestadores de serviços da cidade entre 1º de janeiro e 30 de novembro. Os dois últimos sorteios do ano serão divulgados a partir da próxima semana. Pelo Nota Certa, cada nota fiscal eletrônica dá direito a um bilhete, que é gerado automaticamente pelo sistema interno da Prefeitura. Os sorteios são feitos com base nos números da Loteria Federal. Nesta semana, a geração dos bilhetes emitidos no mês de novembro acontece na quarta-feira, dia 14 de dezembro, e o sorteio de referência da Loteria é o previsto para o próximo sábado, dia 17. Até dia 23 de dezembro, o resultado será divulgado no Diário Oficial do Município. FUTEL promove ação de inclusão através do plantio de mudas no Jardim Sensorial. Em comemoração ao Dia Nacional do Cego, a FUTEL promoverá amanhã, dia 13, mais uma ação de inclusão com o plantio e cultivo de mudas e espécies de plantas no denominado Jardim Sensorial. O plantio será às 10 da manhã, com a participação de deficientes visuais atendidos pelo projeto de orientação, mobilidade e caminhada orientada, que é oferecido pela Prefeitura, por meio da FUTEL no Parque do Sabiá. Somente em 2022, o projeto de orientação, mobilidade e caminhada orientada atendeu 20 pessoas com cegueira total ou parcial, das quais três já alcançaram a total independência. A atividade é oferecida no Parque do Sabiá, de terça a quinta-feira, no período da manhã, em parceria com a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia e a Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo. Procom Móvel reforça as ações natalinas do órgão e passa pelos dois shoppings de Uberlândia neste mês de dezembro. No Center Shopping, por exemplo, os atendimentos ocorrem a partir de amanhã, terça-feira, e seguem até a próxima sexta, dia 16, das duas da tarde até às oito da noite, pela entrada da loja Toque Stock. A partir de hoje, os moradores do bairro Presidente Roosevelt terão à disposição os atendimentos oferecidos pelo Busão Social. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação ficará estacionado até a próxima sexta-feira, na Praça Lincoln, das oito e meia da manhã até a uma da tarde. Pelo Busão Social, é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Dentro da programação natalina de Uberlândia, a exposição Caminhos dos Présépios se encontra aberta para visitação em quatro espaços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, sendo eles a Casa da Cultura, Oficina Cultural, Museu Municipal e Centro Municipal de Cultura. Os Présépios estarão expostos até o dia 6 de janeiro e serão divididos e estão divididos nas categorias tradicional e não tradicional, além de um Présépio extra feito por um artista convidada. Atenção pais, mães e responsáveis. Já chegou a hora de matricular as crianças que foram contempladas com vaga na Inscrição Escolar 2023. A matrícula deve ser feita diretamente na escola e o candidato conquistou a sua vaga. Mas atenção, o procedimento deve ser realizado até o dia 22 deste mês de dezembro. Confira os documentos exigidos na hora da matrícula no portal da Prefeitura. Chino de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.